Alfabeto para a Paz Acabar com a guerra com balas carregadas de amor Causar o bom humor e danificar a maldade Escutar as pessoas, pois felizes podemos ser Guiados pela bondade Hoje inventámos um poema Juntos somámos, que é uma margem de energia Luz da nossa escola, milhões de ideias Nuvens de sono, olhos pequeninos postos no mundo Que querem renovar o planeta Somos livres, tolerantes, Ucrania e todos Vamos ajudar a paz E are free, paz Santo da vida You can, tal zirconia do mundo